A necessidade de instalação de um centro de infusão de medicamentos para pessoas com doenças inflamatórias intestinais no Sul Capixaba foi abordada na reunião ordinária da Comissão de Saúde desta terça-feira, 14 de julho. Enfermidades como colite e doenças de Croc são causadas por inflamações em tecidos do intestino e provocam dores abdominais, diarreia e perda de peso. O tratamento por meio de medicações venosas, administradas em unidades hospitalares, é essencial para minimizar o desconforto dos pacientes. De acordo com a gastroenterologista Andressa Sartório Portinho, pacientes de todo o sul do estado percorrem longas distâncias em busca de atendimento para essas doenças em outras cidades como São José do Calçado. A especialista relatou as dificuldades dos pacientes e abordou a importância da instalação de um centro de referência na região. Há muitos anos atrás esses pacientes eles faziam essa infusão na Santa Casa casa aqui de Cachoeiro e já tem um bom tempo que eles não conseguem mais fazer a infusão na Santa Casa. A gente já tentou a implantação do serviço no hospital evangélico, estamos tendo muita dificuldade e alguns desses pacientes vão para São José do Calçado, que na verdade eu não consigo entender porquê, já que Cachoeiro é uma cidade muito grande, tem estrutura para fazer essa aplicação das medicações aqui e porquê que a gente até hoje por muitos e muitos anos não tem um centro de referência, sendo que essas medicações também são usadas na parte da reumatologia, na parte da dermatologia. Segundo o superintendente regional de saúde na região sul, José Maria Justo, a falta de um hospital de grande porte na região dificulta todo o trabalho da saúde naqueles municípios. Ele explicou que os atendimentos para resolver as demandas mais estratégicas de saúde no sul Capixaba estavam adiantadas, mas que a chegada da pandemia do novo coronavírus paralisou os trabalhos. Do ponto de vista formal, qual a estrutura necessária, qual o número de pacientes que nós temos na região, aonde que esses pacientes residem, porque também concordo com o deputado de que não é a intenção de desativar essa possibilidade em calçado e sim ampliar para Cachoeiro. Então eu preciso dessa demanda para que a partir dela eu dispare com o nível central da CESA, com a Subsecretaria de Regulação e de Assuntos Relacionados a Contratos, para que eu consiga provocá-los e a gente inserir num contrato de um filantrópico nosso nesse primeiro momento, para que a gente consiga estruturar o serviço. O vice-presidente do colegiado garantiu que as discussões sobre o tema vão continuar. Nós temos que trabalhar para que isso possa chegar, tá? O hospital de Cariacica está sendo construído, já é uma obra cara, mas nós temos que intensificar os esforços para que essa realidade que a gente almeja não esteja tão distante e que a gente possa sim ter um hospital de qualidade para ser uma referência em toda a região sul.